Flores no meu jardim Pra que tudo corra bem Você receba coisa boa O melhor da vida Eu serei céu e chão Sua força de prontidão Caso a tristeza e a dor Ousem te visitar Saiba que é pra amadurecer Tudo aquilo que acontecer Para sentido se nos ensinar a amar Ver você crescer e ser melhor Faz minha alegria virar poesia Ver você crescer e ser melhor Faz minha alegria virar poesia Flores no meu jardim Só me resta cuidar Sei que uma beleza assim É tão difícil te encontrar Vivo pra que tudo corra bem Você receba coisa boa O melhor da vida Eu serei céu e chão Sua força de prontidão Caso a tristeza e a dor Ousem te visitar Saiba que é pra amadurecer Tudo aquilo que acontecer Tudo aquilo que acontecer Fará sentido se nos ensinar a amar Ver você crescer e ser melhor Faz minha alegria virar poesia Ver você crescer e ser melhor Ver você crescer e ser melhor Faz minha alegria virar poesia Todo o que eu crescer e ser melhor Faz minha alegria virar poesia Ver você crescer e ser melhor Ver você crescer e ser melhor É o meu motivo pra continuar É o meu motivo pra continuar Faz minha alegria virar poesia Faz minha alegria virar poesia